Olá, eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e editora de conteúdo do Portal do João Bidu e eu venho te contar que a partir desta sexta-feira, aquele medo que muita gente tem em relação à astrologia, o chamado Mercúrio Retrógrado, está de volta. Dia 21 de abril até o dia 15 de maio, Mercúrio está retrógrado no signo de Touro. Isso significa que para todos os signos, sem exceção, é um período de pé no freio de todos os planos, os projetos e todas as questões, principalmente na área de trabalho e dinheiro. Mercúrio, ele traz a facilidade na comunicação, traz a facilidade no nosso dia a dia, das rotinas, equipamentos eletrônicos, contratos, a nossa relação também com o dinheiro, tudo isso é regido por Mercúrio. Mas quando ele fica retrógrado, ele estaciona toda essa energia que normalmente ele nos oferece justamente para a gente colocar um pouquinho mais de sensatez, sabe como é? Dar uma pausa nessa rotina muito corrida, nessas coisas que a gente às vezes faz sem pensar no nosso dia a dia. Mercúrio traz a oportunidade para a gente refletir e recalcular a rota se for preciso. Mercúrio Retrógrado tem essa fama aí dentro da astrologia justamente porque traz alguns imprevistos. É uma situação um pouco chatinha, é um pouco inconveniente porque tudo aquilo que a gente está esperando com ansiedade, está esperando acontecer de verdade, alguma resposta, alguma demanda no trabalho, algum projeto ser aprovado, um dinheiro a ser recebido, em época de Mercúrio Retrógrado isso tende a esperar um pouquinho. Mas nada, não há mal que dure para sempre. Esse período até o dia 15 de maio, justamente no signo de touro, faz com que a gente reflita sobre os caminhos, sobre até mesmo as situações que a gente às vezes deixa muito fechadinha, numa caixinha fechada, às vezes a gente tem medo de arriscar, medo de mudar, e tudo isso Mercúrio Retrógrado traz à tona pedindo para que a gente reavalie algumas situações. Mas fique atento, ex, situações de passado, situações mal resolvidas, mal concluídas, tendem a voltar também em época de Mercúrio Retrógrado, justamente pedindo para a gente reavaliar situações e traçar novas metas, traçar novos caminhos com um pouco mais de responsabilidade e também de maturidade para seguir em frente. Não tema, não tenha medo de Mercúrio Retrógrado em touro, faça o que for necessário para que você coloque aí outros desenhos, né? Desenhe outra rota, desenhe outra estrada na sua vida a partir de agora. Um grande beijo e até a próxima!